Olá, meu nome é Mauro, participei do seminário Vida Total da Igreja, aqui na igreja, em Palmeiras de Goiás, na Igreja Batista. E foi muito bom, muito bom mesmo. A igreja conseguiu entender a visão do Senhor pra ela, que é ir e pregar o Evangelho. E é uma coisa que, às vezes, a gente tem receio é de não ser recebido, né? E quando nós fomos à rua hoje, podemos falar da mensagem do Evangelho, as pessoas, nós percebemos o quanto eles estão carentes da presença do Senhor na vida deles. O quanto eles têm sede de conhecer esse Jesus que muda histórias. E eu queria incentivar você a também conhecer esse trabalho maravilhoso que a vida total da igreja pode trazer pra sua igreja. Essa experiência com Cristo que vai transformar a realidade da sua igreja, assim como tem transformado a realidade da minha igreja aqui em Palmeiras de Goiás nesses três dias. E eu só tenho a louvar a Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade de ter trago o seu servo, o pastor Odilon, aqui na nossa igreja, pra estar dando esse treinamento maravilhoso pra nós. E eu quero te incentivar, saia do comodismo, saia da zona de conforto e vá atrás de almas, porque essa é a missão da igreja de Cristo nessa terra.